Olá, boa noite! Terça-feira, 10 de outubro, agora são 7 horas 7 minutos. Na sua tela, imagens ao vivo do Distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes, e a temperatura neste momento é de 18 graus. Nesta edição você vai ver. Frentes de segurança realizam operação pente fina em Poá e cumprem 30 mandados de prisão. Polícia prende homens que confessaram envolvimento em uma quadrilha de estelionatários que teriam ajuda de funcionários de bancos e operadoras de cartão de crédito. E o alerta para quem for viajar de carro nesse feriadão tem que ter cuidado com a manutenção do veículo antes de pegar estrada. Fica com a gente, o Dv2 está começando agora. Seguem na cadeia os dois homens presos em Mogi das Cruzes por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a polícia militar, chegou ontem via Copom uma denúncia de dois suspeitos que estavam num banco realizando sexo e falando algo sobre não machucar as vítimas. Os policiais foram até o local, fizeram a abordagem.